Fala aí meus amigos, hoje uma notícia triste né, que eu acho que a gente imaginou ontem já né Eu nem ia voltar hoje aqui no canal, eu tinha programado, deixei programado só a dia aí né Tinha um vídeo hoje e um vídeo amanhã, mais ou menos sobre a história do Santos, vocês vão gostar bastante Que vai entrar no ar amanhã e entrar hoje, só que eu tive que adiar porque infelizmente o Santos confirmou né Agora há pouco que o João Paulo sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo Ou seja, seis meses no mínimo fora, o João Paulo tá fora da temporada já Ele inclusive vai operar amanhã, 11 horas na manhã em São Paulo, o Santos mandou até o doutor que vai operar Eu não lembro, não anotei o nome aqui, mas o doutor Rodrigo Zogaibe vai participar da operação Que é o médico do clube, mas quem vai operar é um outro médico, o doutor Mário Couto, talvez, algo assim Se não, também eu deixo na descrição aqui Mas enfim, amanhã às 11 horas da manhã já vai passar pelo procedimento Então, ontem até falei no vídeo Ah, muita gente falando, talvez ele pudesse ter jogado a bola pra fora Até pensei isso na hora, mas depois eu falei Bom, lesão de tendão de Aquiles, dizem que é muito dolorosa mesmo É complicado, né? O cara também, às vezes tava com uma dor ali que não tem como, nunca teve essa lesão Você nem imagina o que que é Então, não dá pra culpar ele, eu acho Então, assim, tomara que ele se recupere logo Independente de você gostar ou não do João Paulo, achar o brasão melhor, o diógenes Isso é louco, mas beleza Enfim, tomara que ele se recupere logo e volte o mais rápido possível Mas a grande questão desse vídeo, além de informar vocês É, e agora, a gente precisa buscar outro goleiro? E eu já explico, não é porque eu não confio no brasão Não, calma Gostei do brasão ontem, falei no pós-jogo Acho que pode ser o nosso titular sim na Série B Aparentemente tem qualidade pra isso Ainda mais no nível mais baixo E vamos ver A minha questão é para o banco Porque nosso goleiro reserva hoje é o diógenes E eu acho que o diógenes não dá É, acho que não tem condição Apesar de ser um goleiro ainda novo também, ainda tem 23 anos Mas nunca me agradou muito na base É, não tem no profissional nenhuma partida ali Ou talvez tenha entrado em alguma E eu não estou lembrando, mas eu acho que não mesmo É, acho que é um jogador que não tem essa projeção aí E vale lembrar que o Santos tem afastado lá no portão B o Mazotti, né O Rodrigo Falcão, ele fez cirurgia de Que era o quarto goleiro, né Fez cirurgia, rompeu o ligamento que usaram anterior Está se recuperando também E aí você tem o João Pedro, né Que é um goleiro de 16 anos, que vocês já sabem 91, 98, acho que é O João é bem promissor, é visto muito É muito bem visto no Santos Mas é um menino de 16 anos, né Tem que ter muita confiança nele Para você colocar um menino de 16 anos já no profissional Para jogar, para viajar, para ir ao banco Como ele já foi, é uma coisa Para jogar é outra E até perigoso com a carreira do menino, né Por mais promissor que ele seja E realmente parece que é Aí a gente tem outras opções O Breno foi emprestado, né O Breno Sossai foi emprestado para o Paranavaí Que era um dos goleiros também E chegou a ter uma projeção também na base Mas não atuou Como eu falei, o Mazotti está afastado O Falcão em recuperação de lesão Aí você tem o Gustavo Jundi E o Jackson no sub-20 Jackson, desculpa Eu não sei como é que se pronuncia certinho Não acho também que sejam goleiros ali Confiáveis para serem o primeiro reserva Acho o Jundi um bom goleiro Tem boas características Mas não é também nenhum espetáculo O Rodrigo Falcão, por exemplo Tinha muito mais projeção que ele Aliás, acho que o Rodrigo é mais novo que ele O Rodrigo talvez tenha 19 Não, o Rodrigo acho que já tem 21 Enfim, mas está machucado também Então a minha questão é O Santos vai ao mercado no meio do ano Quando abrir a janela em julho Porque precisa ir por meias Por reservas de parte ofensiva Eu até estou pensando em fazer um vídeo É mais ou menos um parecido com aquele que eu fiz aqui O que deu errado contra o Brusque Só que o que deu errado nessa montagem de elenco Porque, repito, ontem O Patrick Que ainda tem 4 jogos só pelo Santos Mas não mostrou absolutamente nada O Serginho também tem poucos jogos Dois, pelo amor de Deus Casares nem entrou ontem Ainda bem, porque me poupa de falar de novo aqui Você ter um Nonato com opção ofensiva Sabe, não vai precisar ir ao mercado E contratar um banco melhor Porque hoje você está sem 3 peças Guilherme, Pedrinho e Furt Do lado ofensivo E a gente viu o parto que foi ontem Para ter uma alternativa de segundo tempo Enfim, agora Divaguei até Passei para essa outra parte Mas e goleiro? Vai buscar outro goleiro? Repito, acho que o Brasão Pode sim ser o titular O resto dessa Série B Com qualidade Só não confio no Diódios Para ser banco dele Aí é o problema Você vai buscar um goleiro experiente? Talvez? Não sei Porque aí teria que ver para ele Olha, é só até o fim do ano A gente vai ver Mais ou menos como foi Como o Jandrei Quando ele veio para cá em 2021 O Jandrei vem Com um contrato curto Fica e joga um jogo Foi muito bem naquele jogo E saiu Mas enfim Porque a grande questão é Se você tem de repente O Brasão tomando três amarelos Você vai ter uma suspeição Ou de repente uma lesão leve Igual aconteceu com o João Paulo no passado Pode acontecer Pode acontecer Você vai confiar no Diódios? É isso que eu estou falando Eu não confiaria Mas eu buscaria bem Se for para ter Alguma contratação Buscaria bem um goleiro Porque não pode ser aí Contratações do nível Que a gente vem tendo Essas últimas Recentes Mas enfim O vídeo hoje era rápido Infelizmente De tristeza Para atualizar vocês E para deixar claro Que eu buscaria um outro goleiro Para o banco Do Brasão No meio do ano O grande problema também É que aí você mostra Você assina Uma questão de Olha o Diógenes não dá Já está aqui há quanto tempo A gente não confia nem Para ser de reserva E eu duvido Que o Santos vá fazer isso Enfim Como eu disse Tem um vídeo bem legal Para entrar amanhã E entrar hoje Vai acabar entrando amanhã Para vocês Já E o outro Que seria amanhã Talvez vá segunda Senão eu adio mais também Porque como eu falei Sobre a história do Santos Mais ou menos Então depois você vê Não tem problema Comentei o que você acha Tomara que o João Paulo Se recupere logo Eu desejo melhores Rápidas para ele Porque Repita Independente de você gostar Ou não do atleta O cara ficar oito meses De seis a oito meses longe É muito difícil Até a próxima Valeu